Vamos sair daqui, gente! Tá um terremoto! Peraí, não tá um terremoto! Corre, Lucas! Quer dizer, Luzia? Corre, Luzia! Gente, olha só, tem coisa séria pra falar aqui. O pessoal falou pra gente que no museu tinha um easter egg muito louco lá. E eu tô curioso pra ver esse easter egg. Bora lá? Que não tá, né? O pessoal falou que tem um easter egg num quadro, num quadro grande, alguma coisa assim. A galera comentou aí no vídeo e agora... Nossa, sério, mano? Que eu não consigo mudar a minha câmera? Eu tô olhando com os olhos do Lucas? Aê, finalmente. Não, peraí, tá bugado ainda. Tá bugado ainda! Eu tô olhando com os olhos do Lucas. Aê, finalmente desbugou. Ah, fala sério, mano! Dudu, entra no carro aí. Quero ver se isso vai acontecer com você também e você mostra pra galera. Deita lá, Lucas, no mesmo lugar que você tava. Vê se você consegue tirar a câmera de perto do carro ou se vai ficar bugado no Lucas pra você também. Tirei! Tirou? Tirei. Ai, que bom, pra mim tá bugado. Cadê a cidade, gente? Sumiu. Sumiu? Pra mim não tá subindo. Pra mim tá descendo. Vamos pegar a mototron, filho? Vamos fazer aquele desafio? Você tem a tron, Lucas? Não. Tá, deixa o Lucas aí então com o carro, filho. Ah, não, não dá. Não, a gente precisa ir lá. Ah, ele já pegou. Bora, bora. Tá, vou ir pegar a mototron. Vamos fazer o desafio da rampa aqui, filho. Vamos ver quem consegue rampar lá em cima. O nitro mais usado de todos... Ei, não gasta nitro. Você vai precisar. Ah, é verdade. Sim, pra gente rampar lá em cima do museu. Será que você tem nitro? Claro que eu tenho. Ué, todo dia a gente ganha nitro. Ah, é verdade. Eu não entrei aqui hoje, não gastei. Eita, o driftão. Quase. Vai treinando esse drift aí que você vai precisar pra você correr com a SUV. Que hoje a gente vai correr a SUV versus ambulância. Sério? Sim, você vai correr com a SUV. Opa. Não. Ih, não. Começa, mano. Não começa. Só que você sabe... Pedra, papel, tesoura. Todas as apostas você perde. Pedra, papel, tesoura. Não, sem pedra, papel, tesoura hoje. Eu aposto pedra, papel, tesoura. Não. Vamos aproveitar que a gente vai rampar em cima do museu e vamos fazer uma aposta. Quem cair mais perto de cair em cima do museu ganha. E quem cair em cima do museu... Ah, daí ganha, né? Quem cair mais perto de cair em cima ganha. E se cair em cima do museu ganha também. Você primeiro. Vai. Tchau. Caí. Quase. Quase? Eu pulei no telhado. Eu pulei no telhado. Beleza. Minha vez. Tá vendo aí? Vai, Biano. Tô. Deixa eu me preparar aqui na posição perfeita. Será que essa aqui vai dar? Foi. Ó o Biano chegando. Ah, passei direto. Gol. Ô pai, adivinha quem ganhou? Eu, porque você nem bateu no telhado. Tá vendo que eu caí? Eu caí dentro do gol. Eu caí dentro do gol, mano. Gol de Biano. Gol de Biano. E aí, cadê você? Oi. Cadê o Lucas? Ai. Ó o Lucas. Eu fui o único que... Morreu. Não, eu tô vivo, tô vivo. Olha na montanha lá na frente. Perto do carro-mão. Olha lá, ele pulando lá em cima. Você viu, Dudu? Tô. Lá no fundo. Bora, Dudu. Vamos explodir aqui logo. Tô curioso pra ver isso. O Lucas já chega aí com a gente. Vai. Foi. Lá nos quadros, filho. E me espera que eu quero ver também. Eu quero ver o que tem de diferente lá que o pessoal falou. Ô Biano, sua moto é laranja? Acho que é a minha que tá por aí. Ah, será que é esse quadro grande aí? O easter egg que a galera falou? Eu acho que não, né? Esse quadro que tem um carro, que tem um camaro aí, já tinha? Já. Quadro com camaro. Já? Certeza? Esse quadro grande? Acho que não, hein? Eu acho que ele já tinha. Galera, coloca nos comentários o que que tem de diferente aqui nos quadros. Mostra todos os quadros pro pessoal, Dudu. É que a galera comentou nos vídeos que tinha um easter egg aqui nos quadros. Eu acredito que seja esse quadro gigante. Eu não lembro de ter ele aqui. Vamos tentar tirar ele, filho? Tenta tirar ele pra ver se cai alguma coisa atrás dele, alguma coisa assim. Ah, não consigo. Ah, ah. Ai, ai, ai. Lucas, vê se aparece alguma coisa aí também. Vamos pegar todos os quadros que tem aqui. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Eu acho que o easter egg é esse quadro gigante. Eu acho que ele não tinha. Pega esse quadro aqui, Dudu. Tá. Eu não consigo pegar. Ah, não tinha nada. É, aqui não tá aparecendo nada. Deixa eu ver aqui. Nada. Eu acho que é esse quadro. Comenta aí, galera. Ajuda a gente aí, pessoal. Vocês que são viciados no jailbreak, conhece isso daqui, todos os detalhes. Diz pra gente o que que tem de diferente aqui. O que que tem de easter egg. Beleza? É o Lucas que está quase morrendo. Ai, ai, ai. Vamos embora? Vamos embora antes que a gente morra. Ai, ai, ai. Nossa, tá difícil aí, pai? Ai, ai. É, tá difícil aí, Dudu? Vai, eu vou desse lado. Espera um pouco, filho. Não vai morrer, por favor. Salve, galera. Beleza? Aqui é o Duz Betero. E aí, seus lindos. Aqui é o Biano Betero. E hoje nós estamos com jailbreak SUV versus ambulância. Né, pai? É isso aí, galera. Mais uma corrida aqui. Vocês pediram muito essa corrida nos comentários dos vídeos. E aqui estamos. Viemos trazer pra vocês. E vamos ver quem ganha, quem é mais rápido dos dois. E o Lucas está aqui com a gente hoje pra acompanhar de cima, né, Lucas? Oi. Aê, vamos lá, gente. Bora. Eu sei um carro que é mais rápido. Esse daqui. É, a gente tem que fazer corrida com esse carro aqui também, né? Olha que da hora, que lindo. Bora, filho. Olha o que eu vou fazer pra ficar bonitão. Eita. Ah, eu não tenho essa cor ainda? Agora eu tenho. Olha que da hora. Ih, a música é da vitória do Rafa, filho. Vamos, filho. Acelera. Você pediu pra acelerar? Você que pediu. Isso, bora. Ei, pera aí. A gente tem que pegar a ambulância. Tá, vamos pegar a SUV, que já estamos perto aqui. Daí depois a gente pega... Pera aí. A SUV é tua, né? É. Ué, e agora? Não, a ambulância é minha. A ambulância é minha. Quem que abre a porta pra gente? Você tem... Ah, o Lucas vai de polícia. A ambulância é minha. A ambulância é minha. A ambulância? A ambulância. Então tá. Vai, pula lá, Dudu. Tá. Ah, ele abriu. Ah, Lucas. Pera, pera, fecha. Deixa eu fechar. Vamos ver se vai dar certo. Vai. Vai, Lucas. A ver que de novo faz favor. Você tem nitro ainda pra trazer a SUV pra fora, filho? Tenho. Traz no nitro, então. Vai, Dudu. Cai em cima de mim aqui. Quero ver. Ah, em cima de você não tem como, né? Tem sim. Tem sim. Ah, nossa. Quase que não deu, mano. Bora, me leva pra pegar a ambulância. Qual que você vai mesmo? Tô perdido. Você vai pegar esse, só que eu vou... Lucas, pega o helicóptero, Lucas. Ué, você tinha mais nitro e não usou na hora de rampar? Eu usei o nitro. Quase que você não caiu pra fora. Eu achei que você ia rampar mais forte, assim. Já equipa os dois carros fazendo favor, filho. Bom. Dá pra mim. Esse aqui tá levando cinco? Eita. Eita. Põe. Põe. Ah. Dá pra mim? Deixa eu colocar levando cinco. Olha os bug loucos. Só que você não vai ficar se achando com a minha cor, ó. Essa cor aqui. Não, parou. Não, parou. Do que? Isso daqui, florzinha. Não, você só tava calhando. Olha, cadê? Pelo menos o spoiler de dois bilhões você vai colocar, né? Isso aqui é um spoiler? Ó, ó a rodinha de florzinha. Isso. Muito bem, Dudu Beteiro. Agora eu vou colocar... Ô, Dudu, coloca uma cor croma aí pro seu pai. Pera aí, pera aí. Um negocinho da paz. O que que é isso? É um banquinho de praça? É. Que isso, mano. Tá, é pra esse carro que você vai perder, meu filho. Vou não. É pra esse carro que vai ser roxinha. E vai ser roxinha também. Bora pra corrida? Agora eu vou estilar meu carro. Agora meu carro vai ser roxo. Isso, deixa teu carro com o banquinho de praça em cima. Não, pode ir lá. Eu tô indo lá pra frente do posto pra esperar. Vamos começar aqui? Tá, spoiler azul. Roda de bike. Ô, Lucas, a gente vai fazer três voltas. E aqui, essa esquina, vai ser sempre quando a gente vai dar uma nova volta. Você fica acompanhando, ajudando a gente a acompanhar. Quem tá dando volta, quem não tá, beleza? Balou. Pronto, coloquei o detalhinho que faltava. Vai perder pro carro rosa, hein? Você vai ver só. Vai lá, Lucas. Você que manda aí. No três, a gente sai. Tá bom, então. Ô, ambulância, ambulante. Dá pra ficar quieto? Dois, três. Foi. Vai. Aí, saímos juntos. Boa. Ó o drift. Já vai me atropelar cedo, já, seu louco. Galera, a corrida tá muito justa, sério. Tá muito igual a corrida. Só os pilotos. Deu a primeira volta. Não, não é ir a primeira volta. É lá na esquina onde começou. Começou lá, ué? Como que você vai dar a volta aqui se começou lá? Tá louco? Quem cheirou da Zulina? Galera, olha só, pessoal. A conclusão que a gente tira aqui. Os dois carros correm igual, gente. É pra eu virar aqui, né? Ei, ei. Não, louco. Não. Pera, pera. Eu me perdi. Volta, volta, volta. Aqui volta, sai. Pai, eu me perdi. Você não me falou a estrada. Você conhece a pista. É a mesma pista da última corrida. Mas você consegue. O Viana é muito... Eu vou dar uma paradinha porque eu sou bonzinho, cara. Mas você conhece a pista, tá loucão? É a mesma pista da última corrida, louco. Foi dar uma paradinha? Olha ali que deu. Olha aí, ó. Ainda me bateu ainda por cima. Não, agora espera um pouco também, né? Vai, tá bom assim. Tá na mesma distância que tava aquela hora. E eu não vou mais perdoar vacila, hein? Vacilou, já era. Tomou. Tá bom. Tô nem aí. Gente, corre a mesma coisa os dois carros, pessoal. Eu tô atrás do Dudu na mesma distância sempre. Espera. A única diferença é que... Olha aí, ó. Errou de novo. O azar é teu. Eu não lembro a estrada. Tá vendo aí? Olha, o Viana já deu a primeira volta do que tá vindo atrás. Errou, perdeu. Quer nem saber. É só dar a volta, mano. E ele não sabe. É só dar... E eu ainda tô mandando altos drift nas curvas. Você tá mandando drift? Não tá, né? Tá nada. Viana passando pelo lugar de esteja. Eu tô. Tô passando aqui pelo posto, ó. Foi a primeira volta. Foi a primeira volta, né, Lucas? Sim, primeira. Ah, não. Acho que vamos fazer só duas voltas, né, Dudu? Não. Três. É melhor duas, né, Dudu? Três. Cadê você? Tá chegando? Tô atrás de você. Quase colado. Você tá me dando? Tô. Você colocou meu carro level 5? Tem certeza? Coloquei. Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Eu coloquei! Tá muito lento esse carro aqui, mano. Pai, ali é lento. Tá muito... Oi. Não é o carro, é o piloto. Ai, cala a boca, Lucas. Pilota aí em cima aí. Cuidado pra não bater nos passarinhos aí. Ai, bati no carro. Cuidado pra não bater nos pombos aí em cima. Tô chegando na segunda volta. Ah! Pai, eu travei, eu travei! Tipo assim, eu tava andando na rua. Aí eu trelo e cortei pra trás. Você falou que o dele já tá chegando na gas station. Tá travado ainda ou tá funcionando? Eu tô andando ainda, né? Hã? Eu tô andando. Ih, olha o trem, mano. Eu vou ter que parar e esperar o trem passar. Sério? Não. Dudu deu a segunda volta. Passou, passou. Já passou, já passou. Tô indo. Obrigada, trem! E aí, Duduzinho, tudo bem? Tô indo. Não, mano. O trem vai passar a hora que eu tô chegando nele. É sério. Sorte que já tava treinando de passar. Se ele tivesse passando, agora eu estaria na sua cola. E aí, Duduzinho? Você tá pertinho. Ah, mas não tem como errar com esses carros aqui. Eles são muito lentos. São. São muito devagar. Gente, a conclusão que a gente chega é essa. A ambulância e a OSV tem a mesma velocidade, pessoal. A mesma, idêntica. Ah, não. Acho que a ambulância corre um pouquinho mais, porque o Dudu tá me alcançando. E eu dei só uma paradinha bem pequena pra esperar o trem passar. E o Dudu bugou um monte, né? Não vai, Biano. Você tá quase ganhando, hein? Olha, falta pouco. Tamo chegando. E o Dudu tá logo ali atrás. Ó o drift, Dudu. Aproveita e assiste como que faz drift, filho. Gostou? Vai, Biano. Ai, não! Não, 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 não. Isso, espertão. Vai, Biano. Conseguiu. Ah, passei. É, tem que virar aqui. Tem que virar aqui, louca. Lá na esquina. Já acabou, Tio. Mas tinha que virar aqui. Tá loucão? Já acabou, Dudu. Tô com um tadinho quente, filho. Já acabou. Tomou muito tadinho quente, filho. É isso, mano. Tomou muito tadinho. Carro de pé! Olha pra onde que eu... Carro de pé, uou! Carro de pé, mano. Debe, Debe. Cadê o Debe? Manda o Debe. Eita, o que aconteceu comigo? Perdedor, perdedor, perdedor. Perdi nada. Perdedor é você. Eu ganhei essa corrida. Sai fora, mano. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tipo, ai, meu sonho. Deus abençoe, que a gente ia até o final. Valeu, até mais. Tchau! Tchau! Tchau!